Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Tassi Cruz e esse é o Baixaria Total. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um tema bastante importante para quem é baixista, que é o seguinte, são os cinco pilares da improvisação. Então, qual que é a ideia? A gente vai pegar os cinco pontos principais que você tem que estar sempre estudando para conseguir improvisar, conseguir criar e conseguir tocar de forma coerente, de forma criativa em vários contextos. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que o ponto mais importante, o primeiro tópico que a gente tem que estar sempre em dia, tem que estar sempre exercitando, é o repertório musical, são as referências musicais. Ou seja, as ideias, elas não vêm do nada. As ideias, normalmente, a gente cria em cima das referências que a gente gosta. Então, se você gosta de um determinado baixista, por exemplo, de um determinado estilo, de uma determinada banda, ou mesmo sem ser baixo, às vezes você pode estudar fraseado de um instrumento de sopro, por exemplo, ou de canto. Você pode tirar frase de sanfona e por aí vai. Então, você precisa estar sempre estudando referências musicais, porque elas vão ser a base que você vai ter para criar suas próprias ideias. As ideias não surgem do nada. A gente aprende as ideias que a gente gosta e, a partir delas, a gente vai entender essas ideias e vai criar em cima. Então, por exemplo, quando a gente pega uma ideia característica de um estilo ou de uma progressão de acordos, então, por exemplo, a gente pega uma progressão de acordos comum e aprende uma linha de baixo, uma melodia, a gente usa isso como referência para criar nossas próprias ideias. Vou dar um exemplo aqui. Então, eu vou pegar uma frase conhecida e, a partir disso, eu vou criar em cima. Vamos pensar em uma frase aqui de baião. Então, eu tenho aqui uma frase bastante característica. Eu posso usar isso de referência para criar minhas próprias ideias. Aos poucos, isso vai me dar bastante influência em vários contextos. Isso é bastante útil quando você vai aprender um estilo novo, você vai tentar improvisar em um estilo que você ainda não está acostumado. Você pega uma referência e cria em cima. Então, por exemplo... Então, por exemplo, aqui eu peguei uma frase conhecida, uma frase bastante característica e criei em cima. Beleza? Então, aprender leeks, tá? Então, leeks característicos de uma progressão de acorde, principalmente do 2, 5, 1. Bastante importante. Pegar esses leeks e tocar nos 12 tons, tá? Você aprender grooves, aprender solos de baixo, aprender melodias de voz, aprender solos de outros instrumentos. Então, por exemplo, você pode aprender ideias de sanfona, aprender ideias de saxofone, aprender ideias de trompete, por aí vai. Isso vai enriquecer bastante o seu vocabulário musical. Inclusive, isso é muito legal porque quando a gente pega as referências de outros instrumentos, a gente evita os clichês do nosso próprio instrumento, tá? Muitas vezes, um músico, ele consegue inovar com referências de outros instrumentos ou até de outros estilos. O segundo pilar da improvisação que a gente vai tentar entender é o seguinte, é a harmonia. Qual que é a questão da harmonia? Normalmente, quando a gente está improvisando, a música já tem uma harmonia, né? Uma harmonia composta. Você vai ter os acordes que essa música segue e você vai ter que tocar coisas que encaixam nessa harmonia, tá? Então, você, digamos assim, né? Você não está 100% sem chão, né? Você está seguindo uma referência ali. Você tem que tocar alguma coisa que tenha alguma relação com aquele contexto. Então, por exemplo, se é uma tonalidade menor, eu tenho que conhecer o campo harmônico, tenho que conhecer os acordes, tenho que saber o que é um acorde maior ou menor, um acorde com sétima, acorde diminuto, meio diminuto, acorde dominante. É muito importante a gente saber os acordes e saber a relação entre os acordes, tá? Então, você ter uma noção de campo harmônico, uma noção de harmonia funcional, você saber o que você pode fazer com o subdominante, com o dominante, por aí vai, tá? Isso vai variar um pouco também da complexidade do estilo que você toca. Na maioria dos estilos não existe tanta complexidade, mas se você vai tocar alguma coisa um pouco mais complexa, por exemplo, MPB ou Jazz, você obrigatoriamente tem que entender bastante sobre a harmonia funcional, sobre algumas coisas mais complexas, algumas relações de acordes mais complexas, tá? Porque muitas vezes uma harmonia complexa não é aleatória, né? Os acordes não estão jogados ali, eles têm uma relação entre eles. E se a gente entende essa relação, é muito mais fácil a gente tocar em cima dela, tá? Por exemplo, quando eu comecei a estudar improvisação, acho que uma das músicas que eu tive bastante dificuldade foi a Garota de Ipanema. À primeira vista, você fica perdido. Depois que você entende a relação entre os acordes, aquilo fica bem mais palpável, fica bem mais fácil de entender, tá? Então, por exemplo, se eu souber o campo harmônico, né? Por exemplo, vamos pegar aqui Dó maior. Dó maior com sétima maior. Ré menor com sétima menor. Mi menor com sétima menor. Fá maior com sétima maior. Sol com sétima. Lá menor com sétima menor. Si meio diminuto. E aí eu vou ter algumas relações importantes aí que eu preciso conhecer, né? Saber que o, por exemplo, que o 1 é a tônica. Saber que o 4 é um subdominante, que o 5 é um dominante. Saber que eu posso substituir o 4 pelo 2, né? O Fá pelo Ré, por exemplo. Então, saber esse tipo de relação, saber... Você ver uma progressão de acordes e identificar uma escala que encaixa em todos esses acordes, você identificar a relação entre esses acordes, vai tornar muito mais fácil a improvisação, beleza? E um detalhe também, que muitas vezes pode passar despercebido, é a harmonia modal. Então, nem sempre a harmonia gira em torno de uma tonalidade maior ou menor. Às vezes, ela gira em torno de um modo. Às vezes, uma música pode ser baseada no modo dórico, por exemplo, tá? Ou uma música pode ser baseada no modo mixolídio. Esse tipo de coisa é bastante comum. O terceiro pilar da improvisação que a gente vai buscar entender agora é o seguinte. Relação acorde e escala. Então, qual que é a questão aqui? Sempre que a gente tem um acorde, a gente tem uma escala, tá? Um arpejo e uma escala. E a gente tem mais de uma opção de escala, inclusive. Esse é o ponto que a maior parte dos materiais de improvisação vão focar. Então, normalmente, se você comprar um livro, um método de improvisação, ou for assistir aulas de improvisação, esse ponto vai ser destrinchado aí o máximo possível, tá? Esse é o ponto que normalmente gera mais dificuldade. Então, por exemplo, vamos supor. Eu tenho um lá menor, aqui um lá menor com sétima. Eu tenho várias opções de sonoridade, tá? Por exemplo, eu tenho o arpejo. O arpejo, primeiro de tudo. Eu tenho a pentatônica. Eu tenho o modo dórico. Eu tenho a escala menor, o eólio. O frígio. Ou até o A menor melódica. Então, você vê que as opções em cima de um mesmo acorde são várias, tá? E aqui a gente ainda está falando das opções mais tonais, né? As opções que se encaixam mais. Se você quiser chocar mais com a harmonia, aí abre muito para várias outras opções, tá? Muitas vezes, uma coisa que rola bastante é a sobreposição. Então, você está tocando um acorde e você está tocando uma escala que não é exatamente a escala daquele acorde, né? Ou um arpejo que não é exatamente o mesmo arpejo que o acorde está sendo tocado. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que tentar entender as opções mais tonais, né? As opções que vão se encaixar mais, que seriam as escalas diatônicas e pentatônicas. Então, por exemplo, se eu tenho um A menor, se eu frasear em cima de uma pentatônica, ou em cima de um modo frígio, ou, por exemplo, menor melódica. Então, assim, a gente tem várias sonoridades que a gente pode tirar em cima do mesmo acorde, tá? Isso vai depender da relação entre os acordes, tá? Isso vai variar um pouco em função dos conceitos de harmonia funcional, de campo harmônico e tudo mais. Isso também vai variar um pouco em questão de gosto, né? Então, às vezes, você pode fazer alguma escolha de escala que não seria a opção mais tonal, digamos, né? Mas, se você achar que soa bem, que funciona bem naquele trecho, tudo bem. Então, esse é o ponto que normalmente vai gerar mais dificuldade, principalmente se a gente estiver tocando um estilo mais complexo, tá? Se a gente estiver improvisando alguma música, sei lá, do Tom Jobim, Wayne Shorter, John Coltrane, normalmente a gente vai ter bastante dificuldade nesse ponto. Então, eu tenho um acorde, eu tenho que saber se ele é maior ou menor, e eu tenho que saber qual a escala pentatônica ou diatônica que vai funcionar ali, tá? Isso é uma coisa legal também da gente reparar. A escala pentatônica maior ou menor elas são meio que coringas, né? Elas vão funcionar quase sempre, tá? Digamos assim, 95% das vezes que eu tiver um acorde menor, a pentatônica menor vai funcionar. 95% das vezes que eu tiver um acorde maior, a pentatônica maior vai funcionar, tá? Então, na maioria das vezes, a pentatônica rola de boa em quase todo o contexto, tá? O quarto ponto que a gente tem que observar para a improvisação, e que talvez seja o ponto mais negligenciado aí, que eu acho que a galera mais esquece, é a percepção. Então, qual que é o rolê? Eu tenho que ter uma percepção, principalmente harmônica e rítmica, melódica também, tá? Mas principalmente harmônica e rítmica, no sentido de que eu tenho que ouvir o resto da banda, tá? Quase todo improvisador, solista, pelo menos no começo, tem a seguinte dificuldade. A pessoa está prestando atenção no que ela toca, mas não está prestando atenção na banda. Então, o que acontece? Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender o ritmo que o batista está fazendo, eu tenho que entender o ritmo que um outro instrumento, uma guitarra, um teclado, esteja fazendo, tá? Eu tenho que entender se é uma subdivisão em, por exemplo, tercina, semicolcheia, colcheia. Eu tenho que saber as opções que eu tenho de ritmo em cima daquilo. Eu também preciso conseguir ouvir e conseguir entender o que está acontecendo na produção de acordes. Então, por exemplo, vamos supor eu estou tocando em cima de uma harmonia que tenha por exemplo, um 2-5-1 menor aqui. Muitas vezes eu tenho 2-5-1 consecutivo, né? Então, por exemplo, mi meio diminuto, lá dominante, ré meio diminuto, sol dominante, dó menor. Vamos supor essa progressão aqui. Eu tenho que ter bem claro na minha cabeça o som desses acordes, o movimento dos baixos, principalmente, tá? Você conseguir identificar o movimento dos baixos dos acordes, isso é muito importante. eu consigo, dessa forma, acompanhar o que está sendo tocado e tocar de forma coerente, tá? Então, digamos assim, eu não posso me perder, eu não posso estar tocando e de repente eu não sei o que está acontecendo na música e eu tenho que continuar a tocar. Então, para evitar isso, a gente estuda a percepção. E um exemplo de percepção, um exemplo de exercício de percepção seria o seguinte, a gente pode cantar os baixos dos acordes, tá? Isso é um exercício bem legal para a gente conseguir ouvir o que está sendo tocado e entender. Vamos cantar aqui, ó. Mi, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Agora, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar improvisar em cima dessa sequência, só que eu vou cantar os baixos dos acordes. Olha só. Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, 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 Esse é um exemplo. Então, eu canto a progressão de acordes, cantos baixos, Tó com harmonia, tá? Então, é muito importante o baixista saber montar acordes também, mesmo que mesmo que você não esteja tocando acordes quando você esteja tocando a música, é importante saber. Então, por exemplo, eu canto as progressões de acordes, canto os baixos dos acordes, tá? e, por exemplo, canto os acordes e tento improvisar em cima, tá? Tem outros exercícios também que são muito bons. Cantar a escala, né? E tentar improvisar cantando. Esse tipo de exercício é muito legal porque a gente cria uma consciência do som de cada escala, tá? A gente tem que evitar aquela coisa mecânica de ficar pensando em digitação e tal. Isso também serve pra gente criar melodias, criar ideias, evitando os vícios, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tá acostumado a tocar de um determinado jeito, tocar um tipo de frase, a mão vai automaticamente tocar aquilo, e você nem percebe. E isso acaba soando repetitivo. Então, você pode pegar, tentar cantar uma melodia e tentar tocar, tá? Você toca o acorde, canta a escala, canta o arpejo e tenta criar melodias com a voz. Tá? Isso vai te tirar muito desse rolê mais mecânico aí de ficar preso em digitação e tal. Beleza? Então, outro ponto importante, a percepção rítmica, tá? Então, ou mesmo a percepção da música como um todo, né? O que você tá sendo, o que você tá tocando, o que a banda tá tocando. O nosso quinto ponto aqui, que a gente precisa estudar bastante pra dominar a improvisação é o seguinte, são os clichês harmônicos. Então, qual que é a ideia? Todo estilo, todo tipo de música, tá? Tem seus clichês, tem aquelas progressões de acordos que sempre vão se repetir, que elas sempre aparecem. Então, assim, não é exagero falar que às vezes você aprende algumas harmonias e você mata várias músicas com essa harmonia, entendeu? Com essa harmonia que você aprendeu. Mas aí, o que acontece? Você precisa pegar essa harmonia, você precisa destrinchar ela, tá? Então, por exemplo, tocar nos 12 tons, tocar rápido, tocar lento, mudar a forma de interpretação, mudar o tipo de groove que você está criando. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de progressões de acordos comuns que a gente precisa dominar. Um exemplo comum, independente do estilo, é um 4-5. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O Dó é o meu 1. Vou dar um exemplo aqui em menor, né? O Dó é o meu 1. O Fá é o 4. O Sol é o 5. Então, por exemplo, Dó Dó Fá Dó Sol Tá? Então, aqui eu misturei os acordos 1, 4 e 5. Maior, é menor, né? Mas pode ser maior também. Ou, por exemplo, 2, 5, 1. Então, no caso de Dó maior, ficaria, por exemplo, Ré menor com sétima, Sol dominante, Sol com sétima, Dó com sétima maior. Ré, Sol, Dó, Ré, Sol, Dó, 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 E por aí vai. E aí eu tenho que criar ideias em cima de todos os tons, tá? Isso vai deixar o raciocínio rápido. Isso vai fazer você ter facilidade, às vezes, de tocar uma música que você ainda conhece pouco. Vamos supor, você está tocando em uma banda e tem uma música que você ainda não sabe, assim, não está familiarizado 100%, aí rapidamente você identifica alguns clichês que aquele estilo usa e você consegue criar em cima dessa música, mesmo sem dominar ela exatamente, tá? Isso acontece bastante. Você também vai ter mais agilidade para tirar a música de ouvido. Quando você vai, digamos assim, em cima de uma mesma harmonia, explorar várias ideias, destrinchar ao máximo e vai ser capaz de criar ideias em cima de vários contextos. Bastante clichê, que é legal a gente saber. Por exemplo, um, né, por exemplo, Dó maior, seis, que é o Lá menor, quatro, Fá maior e Sol dominante ao cinco. Então, um, seis, quatro, cinco. Então, um, seis, quatro, cinco. A gente tem que destrinchar ao máximo cada conceito que a gente aprendeu. Então, por exemplo, só que destrinchar de forma musical, tá? Então, por exemplo, se eu aprendi uma escala, eu tenho que criar ideias em cima de todas as digitações, em cima do braço inteiro. Tá, então a gente, em cima de uma mesma escala, ou em cima de um mesmo arpejo, aprender várias digitações, aprender inversões, distribuir no braço, tocar em diversos ritmos e por aí vai. Uma coisa legal de você pensar é o seguinte, vamos supor que você está tocando um repertório, né? E, às vezes, você vai improvisar em mais de uma música, né? Digamos assim, o que pode acontecer se a gente não se atentar a esse ponto? A gente pode tocar todas as músicas de forma igual. Isso é um problema comum em muitos músicos, tá? Então, a pessoa saber tocar de um jeito e só daquele jeito. Então, eu pego uma ideia e tiro o máximo de informação possível dali. Então, por exemplo, uma escala, eu aprendo todas as digitações. Eu posso tocar frases com muitas notas, com poucas notas. Posso mudar, posso variar a dinâmica, usar notas fortes, notas fracas. Eu posso usar uma tessitura maior, uma tessitura menor. Então, por exemplo. Uma tessitura menor. Aí, depois eu abro, por exemplo. Dinâmica. Então, imagina que se a gente não se atentar para esse ponto, o que pode acontecer? A gente pode tocar de forma incoerente com a música, tá? Ou tocar de forma repetitiva. Então, é importante a gente sempre pegar o mesmo conceito, a mesma ideia e destrinchar ao máximo. Então, é gente. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários. E é isso. Valeu.